Quando eu me movo Quando eu me movo O mundo responde como O mundo se move e eu respondo Mais importante do que sempre tá de pé É como cê se levanta quando cai Se ficou prostrado, falhou, faltou a fé, né? Mas se levantou, tá aprovado, então vai, vai, vai A sua reação diante dos seus problemas Falam mais sobre você do que títulos e emblemas Todos os dilemas, discussões e temas Não faz o barco andar, então, por favor, rema Tô falando de atitude, parceiro Antes de tudo, aquilo que sabemos primeiro Mas o orgulho fala mais do que é verdadeiro Erramos em nome de quem, hein? De nós mesmos E é exatamente aí onde tudo se perde Onde tudo se mede Onde cheira ou fede Escolhas baseadas só nos próprios interesses Se alguém se machucar, vai sarar um dia desses Mundo de egoísmo, universo um bibo Amanhece, anoitece, é tudo igual Quebre esse ciclo, escute o que eu te digo Pensar só em si mesmo não é normal O mundo gira, não para e tudo acontece Em meio a muitas blasfêmias, tio E poucas preces Se tudo tá zoado, qual é a solução? Você tá nesse mundo, qual a sua reação? Quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo como Quando eu me movo, o mundo responde Quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo Como argumentar algo contra o perdão Contra a gentileza ou contra a compreensão É impossível detestar tais qualidades sendo bons E quando agimos ao contrário, o que somos então? Parece que até temos a maldade no T.R.A Fácil é odiar, né? Difícil é amar E se deixar a deriva, o barco se destrói Naturalmente carregamos algo que nos corrói É preciso se esforçar pra ser bom Ser honesto, evitar confusão, distorção, desafeto Treinar e exercitar um pouco de empatia Mancidão na correria, bondade no dia a dia Pra que isso se torne costumes corriqueiros Atitudes nobres, mas totalmente normais Exibir sem maquiagem o que é verdadeiro Descobrir o que é a vida e querer mais e mais Com calma, sem pressa, isso é saber viver Ter força pra agir, pra fazer valer O teto sobre a sua cabeça, o céu sobre seu teto Acordar mais um dia sempre vai ser um privilégio Se não for pra ser feliz, já era, eu tô fora Mas quanto que custa felicidade agora? Impossível calcular algo que não tem preço Minha cota é fazer jus, pois já tenho mais do que eu mereço Quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo como Quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo como Quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo como Vai, quando eu me movo, o mundo responde como O mundo se move e eu respondo como